O líder da oposição trabalhista, Jeremy Corbyn, apelou à realização de eleições gerais o mais rapidamente possível a fim de colocar um ponto final do impasse criado em torno do Brexit. Discursando o norte de Inglaterra, Jeremy Corbyn afirma que o país vive uma situação que descreveu como caos político e que apenas um governo trabalhista pode alcançar um acordo com a União Europeia que reunifique o país. Se o governo não consegue fazer aprovar a legislação mais importante, então devem ter lugar novas eleições na primeira oportunidade. Um governo que não consegue fazer aprovar a sua legislação na Câmara dos Comuns não é governo. Perdeu o mandato e por isso deverá ter que enfrentar novas eleições. O líder trabalhista enfrenta igualmente pressões internas. Um número significativo de deputados trabalhistas anti-Brexit querem um novo referendo. Outros, contudo, preferem negociar diretamente com a Primeira-Ministra. Esta paralisação não pode continuar. Em certeza coloca em risco os empregos e as vidas das pessoas. Se não conseguirmos garantir novas eleições gerais, então temos que considerar todas as possibilidades, incluindo uma opção para um novo referendo, mas a realização de eleições gerais permanece a prioridade. Não é apenas a opção mais prática, é também a opção mais democrática. De recordar que o Reino Unido vai deixar a União Europeia no dia 29 de março, o acordo firmado entre o governo britânico e a União Europeia apenas entrará em vigor se for aprovado pelo Parlamento.